Olha, é uma excelente pergunta, até porque nós soamos que trabalhámos com 80% da mídia publishing em Portugal. Posso dizer que só não estávamos ainda em dois grandes grupos, em termos nacionais, e portanto sempre foi um tema que eu acompanhei muito de perto, até no início, em alguns players que nós fomos logo trabalhando desde o início. Eu acho que primeiro é preciso desmistificar uma coisa, que é hoje, ficou sexy dizer que, ai eu não vejo televisão, epá, vão-se lá borrifar. Nós vemos televisão não no formato, não naquela caixa mágica, mas nós continuamos a consumir televisão, o YouTube é televisão, o vídeo que o amigo fez, e aí no passeio a dizer que gosta muito da namorada, isso é televisão, isso é conteúdo televisivo, é imagem. E acho que hoje ficou, pá, engraçado dizer que, ai eu não vejo televisão. As pessoas continuam a ver televisão. Eu acho é que claro que sim, como toda a gente sabe, as coisas têm que se readaptar, reinventar, e eu acho que esse trabalho tem efetivamente que ser feito, e eu acho que está a ser feito, sinceramente. Eu acho que vejo as grandes empresas de mídia em Portugal a tentarem fazer esse caminho. E eu acho que o grande desafio que elas têm não é mudar o modelo de negócio, é desabituarem-se àquilo que estavam habituadas. E são estruturas tão grandes, tão pesadas, tão resistentes, que eles, e ele, pá, ai aquela empresa está a ir ao charco. Essa empresa tem imensas pessoas com talento, só que às vezes não conseguem lutar contra toda outra massa, ok, que simplesmente não quer fazer determinados caminhos. Eu acho que é esse o desafio, mas eu vejo, e sei porque já tive conversas com essas pessoas, dentro dessas empresas há projetos muito bons, ideias muito boas, que simplesmente não avançam por um único motivo, porque não são startups e não podem falhar. E o lançarem um produto que pode ter um impacto negativo, pode arruinar tudo o resto que têm. E às vezes vão tentando fazer o caminho de uma forma segura, de uma forma que não abanem muito o status quo da coisa. E quando surge uma Netflix, e pá, a Netflix é a coisa maior. Quantas pessoas dentro das companhias televisivas em Portugal já tiveram a ideia de fazer uma Netflix? Quantas? Ok? Marketing multinível, efeito de rede, gamification, não sei o quê. Pá, agora que é tudo muito trend, ou há dois ou três anos atrás, gamification, influenciadores, já existem influenciadores há 10 anos atrás, já havia influenciadores. Só que ninguém queria falar nisso, só que não era trend falar nisso. Quando eu vejo empresas a tentar reformular os seus conteúdos, a forma como criam conteúdos, estão a fazer uma nova televisão. Eu acho que está a ser feito esse caminho. Acho é que, e olhando para a televisão, a televisão tem 50, 60, 70 anos em Portugal. Não se muda uma coisa com 70 anos do dia para a noite. Portanto, nós não podemos crer que, de um ponto de vista digital, a televisão se adapta à velocidade da luz neste meio. Agora, eu acho que o jornal não vai morrer, e a televisão não vai morrer. A imprensa escrita não vai morrer. E esse conteúdo não vai morrer. E eu acho que vai se transformar cada vez mais, é num negócio de nicho. Mas a oportunidade e o valor está lá. O que é que tipicamente nós dizemos? Onde é que existe mais valor? Às vezes é no massificado ou é no nicho? Às vezes não tem muito mais valor no nicho. Eu acho que é que esses meios, a forma como isso tem que fazer, do ponto de vista do negócio, eu acho que o desafio é encontrar o nicho e como é que nós vamos extrair valor desse nicho. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Não é reinventar. Eles não têm que se reinventar. Eu acho que eles têm que perceber que oportunidade... O jornal tem que continuar a ser o jornal. Agora, tem que ser uma coisa mais de nicho e com mais valor adicionado que aquela coisa de entrega. E se conseguirem fazer esse movimento, provavelmente nós olharemos para trás e continuaremos a ver a indústria, imprensa, televisiva, a continuar a viver. Por exemplo, eu não consumo muita televisão. Notem. Eu não consumo muita televisão. O jornalista. Ok? Também não são muito sérios, essa coisa toda da Netflix. Acho que hoje é... Na outra eu estava a dizer isto. Agora toda a gente diz Ah, eu vou ver Netflix. Não, tu vais ver um episódio de alguma coisa. Não, a malta diz Ah, ontem eu não estava a ver Netflix. Epá, o que é isto ver Netflix? Não é? Percebes? Eu acho que é isso. Agora é fancy dizer E a Netflix não é televisão? É conteúdo audiovisual, não é? Portanto, eu acho que... O caminho é um bocado. É como é que a televisão se vai adaptar e para esse conteúdo... Epá, eu vou dizer uma coisa. Há um ano atrás, a tal e tal, eu conheci uma malta que estava a criar uma app. Ok? Um Shazam para a televisão. Um Shazam para a televisão. Eu quero saber qual é que é a tua camisola. Estás numa novela. Eu tiro uma foto, aparece e eu faço compra a essa camisola com a imagem. Epá, isto é... A televisão é reinventar-se. Portanto, a televisão vai continuar a existir. Agora, certo? Aqueles spots publicitários como antigamente havia. E hoje a televisão que vejo, eu vou dizer quais são os canais que eu vejo na televisão. RTP2, RTP Memória e Sique Radical. Shark Tank, by the way. Solo. É estes três. São canais... Desculpa, canais muito mais específicos, muito mais nicho. Quem é que vê RTP? Pá, eu vejo RTP Memória para ver coisas que eu via na minha infância. Vejo RTP2 porque tem documentários e coisas, pá, super espetaculares. E vejo-se que radical. Porque tem programas, pá, Shark Tank, empreendedorismo, todo este tipo de coisas. São coisas que a mim me interessam. Portanto, eu acho que a televisão vai ser cada vez mais de nicho e menos jornalista. Mas vai continuar a ter valor e vai continuar a ser negócio. Transcrição e Legendas Pedro Negri